Eu comecei o Venom Xtreme e eu moro aqui hoje. Vai se fuder, toma Xtreme. Vai se fuder, toma Xtreme. Pô, oi. Ele é o Venom Xtreme, eu adoro ele. Ela, ela. Eu adoro ele. E aí, galera? O que que ele fala? É o Bruno. E hoje eu tô aqui pra falar um negócio pra vocês. Tô falando aí pra vocês seguirem o canal do Venom Xtreme. Não! Venom Xtreme é o Venom Xtreme. Venom Xtreme é o Venom Xtreme. Venom Xtreme é o Venom Xtreme. Psss! Venoninho Weston é o venon oostra É, eu sou namorado, é, eu sou namorado Venoninho Weston é o venon oostra Venoninho Weston é o venon oostra Venoninho Weston Venoninho Weston Venoninho Weston Tchau, tchau. Tchau.